Olá pessoal, hoje irei jogar a Alpha de Supervive, Supervive é um jogo visto de cima e é um Battle Royale, ok, assim, como é um Alpha, os personagens ainda estão meio estão sendo feitos, né, tipo, tem esse aqui, tem uns lutadores, olha que bonito, olha que bonito, é bonitão, né, só que aí você tem um rapaz como esse aqui, que parece que ele ainda não foi terminado, mas é um Alpha, né, então assim, eu tentei jogar alguns aqui, tem esse aqui que é tiradora, tem esse aqui que é elétrica, uma Pikachu, da vida, tem essa pessoa aqui também que tá faltando um pouco de acabamento, mas eu vou te dizer que foram os healers que me ajudaram até hoje, assim, e essa criança aqui, ó, tadinha, não tem nenhuma expressão facial sequer, mas ele tem sido meu go-to, vou jogar uma, só pra vocês verem a confusão que é, primeiro, e aí eu vou tentando explicar, tipo, Supervive, se eu não me engano, ele é uma mistura de vários devs, né, se eu não me engano tem um Waze, um Waze isso, um Waze aquilo, eu lembro que teve isto, um Waze Rioter, um Waze Blizzard, um, e eles resolveram criar um, um Battle Royale que, quem que ele lembra? Ah, é o Budalock, e eu não sou o Drop Leader não, muito obrigado, mas pra frente, tá doido? Não gosto de ser o Drop Leader, normalmente quando eu sou o Drop Leader é porque o resto é nível mais baixo do que eu, Nossa, que skin bonita! Não, não tem como se ser o nível mais baixo do que eu, não, que skin bonita! Ahm, nós temos um healer, que sou eu, uma... ela é Mesh no caso, né, essa daqui, deixa eu ver aqui, é Frontliner, essa outra aqui, menininha aqui, escolha aí, amado. Não, tem dois pessoas que eu levo mais alto que o meu. Ah, eles estão com o áudio ligado, gente, eu tirei, tá, o áudio, porque não tem server BR, tá, não sei se dá pra ver lá em cima, mas meu ping está nas alturas, não percebi ainda nenhum problema com relação a... a... a ter... como é que é o nome que a gente chama? Lag, essas coisas assim, eu não percebi ainda, tá, mas... sei lá, né, vai que sou só eu. Tá todo mundo com o áudio ligado, eu tô com o áudio desligado, gente, desculpa, mas... Conheço muito bem esse tipo de jogo, eu acho que um ping já é o suficiente do que ficar falando, tá? Querem descer aqui, mas... como é que a gente vai descer aqui? Bora, minha filha, escolhe o que a gente vai descer. O que a gente escolhe? Muito bom, gente, desceu em qualquer lugar. Ai, água. Liberei o rio. Ai! Posso me curar, graças a Deus. Eu sei que parece um pouco confuso, né? Mas isso aqui é pra mim. Pelo que me pareceu, algumas coisas são específicas de personagens. Não tô gostando. Não tô gostando que eu tô ouvindo barulhos da esquerda. Ó, ó, ó. Já tem inimigo aqui. Ó, já mandei o ping. Pegou. Você pode destruir a pessoa. Ó, vai, destrói, destrói. Destrói? Destrói. Tá. Nossa, a gente mataram duas pessoas, tá bom. Ai, tá. Isso aqui é pra abrir o vault. Meu Deus, tu tá acertando. Ai, eu acho que, porra, eu falando que eu nunca tinha visto problema com ping. E agora tu tendo? Peguei! Ah, muito obrigado. Olha, melhorou a dança. Ah, eu queria pegar o de mana, mas tudo bem. Não tem problema, não. Vamos pegar aqui o... Esse lugar aqui, ó. Pra ver, tem um acampamento e tal. Ô, gente, não vai pegar o acampamento, não. Que loucura. Que babado. A gente consegue... Visão. Pronto. Isso aqui é uma das coisas do jogo, tá? É uma das principais coisas do jogo. Que é você... Pular de um lugar pro outro. Né? No mapa. E se alguém te acerta enquanto você tá fazendo isso, você é imediatamente estonado. Então, achei interessante. Assim, não sei se vocês perceberam também. Eu... Tem um... Diablo, ele é um top-down, ele é um isométrico. Mas ele é um isométrico um pouco de lado. Esse aqui parece que é muito de cima, tá ligado? Quase 90 graus. Não sei explicar. O que você fez, amiga? Pega. Pua. Isso, pula mesmo. Pula mesmo. Pegou. Meu Deus, mas esse povo não sabe jogar. Peguei. Com licença. Olha, tem alguém aqui com... Parece que tem um loot muito maior. Vamos pegar isso aqui de mana. Por enquanto. E aqui eu tenho dinheiro? Não tenho dinheiro pra pegar nada. Então, tudo bem. Então, assim. Qual o objetivo? O objetivo normal de Battle Royale. Que é... Você tem um mapa gigantesco. Eu gosto de jogar em time, né? E aí você vai... Matando os outros times. Até sobrar um só. Mas aí... Ah, pô. Então como é que funciona? Nesse mapa, ele vai diminuindo de tamanho. Né? Ele tem uma néva. Tem... Sempre tem um... Um limite, né? E ele vai diminuindo de tamanho. Diminuindo de tamanho. Isso aqui, ó. Isso aqui é de alguém. Vocês vão pegando isso aí? Eu não quero estar... Ó. Sabia. Sabia. Capturaram. Capturaram. Meu Deus. Eu não consigo dar hill. Calma aí, cara. Eu não consigo dar hill. 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 Então, gente, eu nunca tive problema de ping. Pelo que tá aparecendo, eu tô tendo problema de ping agora. Nunca tive antes. Pela primeira vez. Meu amor, o que você quer? Tem coisa pra cá. Tem que salvar o nosso amigo. Reviver. Oh, meu Deus. Não tem como reviver aqui. Ah, não. Tem como sim. A gente tá revivendo. Minha ult, já peguei. Ah, peguei. Eu tô tentando dar rio nela. Obrigado. Poxa, a gente tá na frente. Pior que tinha um troço de rio bem aqui do lado. Ah, mas o problema é que o troço de rio, ele alerta o... O resto do mapa. Ó, tá vendo que lá em cima, na esquerda, tem um negocinho pra... Verde. Mostrando aonde é. Isso significa que o mapa vai diminuir e a gente tá fora dele. A gente tá dentro desse círculo verde pra não morrer. Ah, gente. Tá vendo? Quase que a gente morreu mais várias vezes, mas graças a Deus as minhas curas... Mentira. Eu tô tentando curar. Parece que eu fiz alguma diferença. Isso, pelo menos, já me ajuda bastante. Seu mais um dia. Mais um dia na fazendinha. Eu só tô achando, assim, meu, coisa minha, tá? Muito difícil de ler o que está acontecendo. Ouvindo passos... Ouvindo passos... Ouvindo passos... Que, ó... Tipo, por exemplo, isso aqui. Isso aqui eu acho que eles não conseguem pegar. Só eu. Parece que tem algumas coisas que são específicas de personagens. Isso é muito bom. Porque a gente não está na porrada por causa disso, né? Ah... O que é isso aqui? Ah, isso aqui é o nuke. Nossa, o nuke é isso aqui? Isso é muito legal. Isso aqui é o quê? Olha, isso aqui é muito bom. Vem cá. Toma. Toma você também. Olha quanto de vida que eu tô dando. Ai, que delícia. Eu tenho percebido... E... Tem uns personagens do Warpower, né? Como sempre. Que, no caso... É... Ah, e sim. O jogo está bem quieto mesmo, tá? Que é pra gente poder ouvir o espaço dos outros. Igual aconteceu agora. Vai pra lá! Ai, não! Eles têm um escudo! Ai! Tem gente com anti-heel. Hum... Fudeu. Sai, sai! Pega! 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 Não! Eu tentei. Revi uma. Revi outra. Pronto. Acabei de tirar os... Meu Deus, mais uma. Mata. Toma! Toma! Outra fugiu pra tentar reviver. Eles, né? A gente já tá no... Já, já tá. Já tá no meio. Isso. Ai, que susto. Isso aqui não. Isso aqui não. Cookblade não é pra mim. Ai, tão fazendo... Revive lá. Ô, meu Deus! Inimigos! 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 Amiga! Vai pra trás. Ô, meu Deus! Ó, meu Deus! Ó, meu Deus! Com licença, com licença. Calma aí, gente. Pera aí! Mano, me deixa eu nem chegar perto. Cadê? O que é que eu tenho pra vocês? Eu não tenho heal. Calma aí que eu vou ter heal pra você daqui a pouco, ó. Ai! Putz! Pelo amor de Deus, vocês, hein? Caralho! Quando a gente fala, não vai! Olha isso. Olha isso. Ah! Porra! A pessoa tava sem heal, cara! Tava sem dano, sem vida, sem porra nenhuma e quis bater. Animal! Ela vai tentar reviver a gente. Não é aí que você revive, não, sua idiota. E você pegou a coroa, cara! Por que que você pegou a coroa? Meu Deus do céu! A coroa faz com que todo mundo no mapa saiba onde você está. É tipo assim, é uma coisa tipo, vem, vem me buscar. Ela tá sozinha. Ou seja, o maior burrice do mundo é ela ter pegado a coroa. Pegou a coroa pra quê? Não adianta, meu filho. Você pega a coroa, vai. Todo mundo te vê no mapa, ó. É claro que tá todo mundo atrás de você. Você tá com a coroa? Burrice pegou, não sei porquê, cara. Olha aí isso, olha aí, vai morrer. Não! Não! Estou agarrado, meu filho, caralho! Pera aí, conseguiu. Conseguiu dar ping, alguma coisa? Não foi capturado. Não, pera aí, você tá com a porcaria do dado da coroa, seu animal. Você tá com a porcaria do dado da coroa, seu animal. Você tá com a porcaria do dado da coroa, seu animal. Ah! Agora que é um bem escape. O que que é isso aqui? Ah! Aparentemente, então, quem fica com a coroa consegue reviver todo mundo. Mas eu continuo me reclamando, quero nem saber. O que que é isso aqui também? Por que que isso aqui fica pulando nos outros quando tá sem vida? Animal. Hum! Tá vendo? Por isso que eu não posso ter nada aberto. Ah, falar com as pessoas de um jeito que não pode. O que que é isso aqui? Inimigues! 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 Oh, meu Deus! Isso aqui morreu? Meu Deus, amiga! Oh, meu Deus do céu! Caralho! Caralho! Não sossegou enquanto não me matou, né? Pega! Ah, não acredito, não acredito que vocês deixaram passar Me viveram, todo mundo lá Já tem três times Os inimigos, vocês têm um problema. Apanha para tudo, carão. Eu adoro essa do Kaiju. Só tem dois squads. E o squad já está aqui? Ué, não entendi. Meu Deus do céu. Toma. Toma. Sai de uma porrada aí com o meu bichinho. Sai. Ô meu Deus. Eu não sei quem eu ajudo. Caralho. Por que ela foi, mano? Meu Deus. Pronto. Eu apanhei também. Muito obrigado. Eu vou morrer já, né? Aí, aí, aí. Tá muito bem feito ele, hein? Ai, ai. O que é que a pessoa... Mano, não é possível. Ela é iniciadora, mas ela perdia muita vida. É muito rápido. Eu não sei por quê. Qual o problema? Ela se jogava. Eu não conseguia nem dar rio. Ela já morria. Eu dei 25 mil de rio. Fiquei em primeiro lugar. De todos os times. Aquilo ali é de todos os times. Eu dei 25 mil de rio. Vamos de rio. De rio é... Ter dois rio pelo menos é melhor que zero. Vamos ver se com dois rio o povo não morre, né? Ai, ai É complicado Muito complicado Muito complicado Bom, esse é o Alpha, né Então assim, nem Beta é Alpha Alpha vem antes do Beta Então assim, eu entendo que tem alguns personagens Apesar de que pra um Alpha eles já estão com muito personagem Muita coisa sendo feita Então assim, dá pra testar muita coisa aqui já E Talvez uma coisa que eu tenho percebido É sim Uma diferença gigantesca Entre personagens De Estilo assim, tipo O quão necessário Caiu alguma coisa ali, na direita, que eu vi O quão necessário eles são Ó, ó, ó Esse aqui, por exemplo Já morreram Já morreram dois Tô tentando dar rio Tô tentando dar rio, mas porra que me pariu Mas tá difícil Pega Ah, ela consegue me segurar Que legal Mata esse iniciador Mata esse iniciador Mata esse iniciador Eu não consigo matar, cara Minha bomba foi Meu rio não é o suficiente Pronto, batou mais um Pra quem que você tá atirando, mano? Uh Uh Tá esse aqui Vai pra lá Pronto Inimigos, inimigos Meu Deus, um monte Nossa Foram Foram os três Faltar um Porque são quatro pessoas Ele já matou Beleza A gente não tinha matado Ninguém pra lá Pra lá pra cima Também Nossa, a gente já tá Level cinco Então Pelo que eu percebi Tem uma coisa muito interessante Que eu achei muito interessante Mesmo nesse Nesse jogo É o fato que Você tem os inimigos No mapa PVE Mas Que que é isso, caralho? Ele tá testando O personagem É O PVE Ele tem um limite Se você for olhar Aqui, ó Level quatro Só que a gente já tá Level cinco Por quê? O limite é level quatro Se você ficar matando Bicho da selva A partir do momento Que você consiga Matar Inimigos Você consegue Pular o limite Então a gente Tá pra cima Do limite Por tanto de gente Que a gente matou Pega, 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 pega Eu tô sem rio Eu tô sem rio Não Tá pouco Pra você Pronto Agora foi Alguém O que? Isso aqui? O que é isso? Inimigos Inimigos Pugiram Pugiram, né? Pugiram Pugiram Seu safade Preciso O que é isso? Posso fazer Vou pegar aqui Que que? Que 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 que? Como é aquilo? Jesus Para de me tirar Mano Pau Pelo amor de Deus Não tô fazendo nada Pra tu Bicho louco Acho que eu vou pegar um mana luna aqui Trocar Pra eu não perder mana E também uma coisa que eu percebi Eu não sei como é que eu mexo nisso Ability Haste Pode ser isso Tá baixíssimo Amigo, você tá lutando aí? Sozinho Você quer morrer ou som? Esse aqui é o som Quer morrer ou som? Ah, base camp Base camp Base camp lost Ótimo Por um roxo de novo, né? Ah, ele morreu Não, achei que ele tivesse morrido Toma Amiga Não, aperta o botonrado Não Meu Deus do céu Mas que ódio Pega Aí, tá vendo? Mano, ele tá dando zero de dano nela Aí, olha isso Cara, eu tenho percebido que tem uns personagens que eles dão muito dano De graça De graça, tá ligado? Ó, pronto Vai me matar Vai, mata Mata Isso, mata Ah Mano, aquele Aquele cara ali tá dando Zero de dano Ele tá dando pouquíssimo dano Deixa eu ver Vamos ver, não Bom, mas vamos tentar reviver a gente O que é isso aqui? O que é isso aqui, meu filho? O que você tá atirando? Olha onde você tá atirando Você tá atirando na parede, cara Tipo Ah, pelo menos as melhorias, né? Das minhas armas ali na esquerda No equipamento Elas continuam iguais Continuo com a melhoria Que eu tava antes Graças a Deus Estamos no level 6 Abaixo do cap, né? Não percebi se a gente morrendo A gente perdeu XP Não percebi Sinceramente Só tem 5 5 Squads Aí Consegui fazer Não adianta nada Eu pegar isso aqui Porque eu nunca lembro de fazer Nunca nem comi A noite Pelo que eu entendi A noite É pra limpar os Limpar não Pra reviver os Esses inimigos da jungle Aí eles voltam mais fortes Aí meio que a gente Tem um cap maior Tipo, eles estão level 6 A gente tá level 6 Aí eles vão subir Puts Aí a gente tá Tentando a reviver Eu acho Meio difícil De eu conseguir enxergar O que tá acontecendo Tá ligado? Tá ligado? Isso Tudo que a gente não precisava Né? Que é um monstro elite Nascendo Junto com outro monstro Do carai Me dá, me dá, me dá E isso aqui Não sei pra que serve Feito a wall Uh, dá pra criar Uma parade Agora eu vou lembrar De apertar o F E o V Lembro Aperta o R sem querer Muito 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 Botão Para o meu gosto Não consigo nem ver direito De cima Gente, eu sou muito ruim Nessa visão Oh meu Deus, por que? Por que isso Por que? Ah, eu estou Estou fazendo Aperta Ahm Manablade Upgraded Isso aqui eu já tô Já Do top do top Opa, estou ouvindo Barrulhos Oh meu Deus Oh meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele está dando Dois de dano Não é possível Gente, como assim? Opa, tentaram me puxar Oh meu Deus Oh meu Deus Isso aqui é Ele tá dando dano nenhum Dano nenhum Será que aconteceu, gente? Pera aí Calma, vem aqui Ele tava dando 11 mil de dano Não parecia 11 mil de dano E eu dei só 5 mil Esse aqui deu 12 mil, deu muito mais Isso aqui deu muito mais de heal 9 mil E que E que parecia que ele tava batendo Não tava dando dano Que loucura Será que é algum Um problema que eu não conseguiria vir? Não sei Bom É o Alpha, né? Bom, eu já Tô level 13 Ou seja Querendo ou não Engraçado que assim Eu não sou muito fã de Battle Royale Mas Eu achei interessante Esse daqui, né? Porque eu sou muito fãzinho De De personagem E personagem Bem estruturado Essas coisas assim E eles parecem que estão indo no caminho certo Né? Só Que Eu ainda acho Que tem alguns Muito overpower Muito, muito overpower E não é só a questão da Tipo Ah, eles estão com mais Não Às vezes Às vezes Um nível Muito mais abaixo que você Eles tiram Muitas vidas suas Tipo Essa daqui Mano Essa daqui Ela tava tirando Muita vida De graça Isso aqui também Isso aqui E esse aqui Meu filho Meu Deus O cara tá batendo Com bala de borracha Eu acho também Sabe o que eu acho que é? Que o O mouse esquerdo dele Não é pra dar dano O que dá dano Olha só Dá dano a mais Se o inimigo estiver É Atordoado Pelo spy grenade Então O animal Tinha que usar o direito Primeiro Explodir nos inimigos E depois atirar Ele atirava primeiro E ficava dando dois Três, quatro De dano Mas ele deu muito mais dano Mano Ele deu dano no nuke Ele deu dano no canon Tipo Eu Que sou healer Aqui ó Quanto mais eles dão Dano no inimigo Eles ajudam no meu Heal Blaster Esse aqui Esse aqui Eu acho que eles Tem que melhorar um pouquinho Parece que eu não tenho Uma velocidade muito grande Eu poderia Eu tentei Eu tentei levar Ele fala ali ó Se você segurar Você leva esses aranhados juntos Tentei Não consegui não Ah Anyway Mais um Mais um alpha aí Né Rolando Ah Gente Sei lá Eu já tentei jogar de dano E não vai Consigo não Mas Talvez um controlador Aqui Essa bonita aqui Que tava com a skin Oh meu Deus Tava com a outra skin Como é que consegue essa skin Bonita Tá linda Linda Controlador Esse aqui rapaz Tava lá Roubando Matando Esse aqui Ele não tem passo Se eu não escuto o espaço dele Sei lá Eu ainda vou continuar com o meu Meu healer Engraçado que essa daqui Ela Tem muita habilidade De só heal Sabe E eu acho que isso aqui É um Controlador heal Aí eu acho que eu me dou Melhor But anyway Ficamos por aqui Nos vemos na próxima Tchau Tchau